Olá, boa noite. A polícia continua com as buscas pelos suspeitos de terem executado a advogada Carina Garofalo. Carina foi morta na Barra da Tijuca semana passada, mas era de volta redonda no sul do estado. O ex-marido dela, Pedro Paulo Pereira Júnior, é apontado como mandante. E o primo dele, Paulo Maurício Barros Pereira, teria atirado na vítima. Eles estão foragidos e a polícia oferece uma recompensa de R$ 1.000,00 por informações que levem à prisão dos suspeitos que tiveram a prisão temporária decretada. E os constantes assaltos a alunos nas proximidades do campus do Instituto Federal Fluminense, no centro de campus, levou a instituição a disponibilizar transporte gratuito para os estudantes do turno da noite. Segundo o IFF, o número de assaltos e furtos nos arredores do campus e no trajeto para pontos de ônibus aumentou de forma alarmante. Para garantir a segurança dos alunos, um veículo com 26 lugares começou a operar essa semana. E começou hoje, vai até quinta, o Exercício Geral de Emergência das Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, situada em Resende. A atividade é supervisionada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e tem como objetivo averiguar e avaliar se os procedimentos de segurança estão funcionando na prática. Uma ótima noite e até amanhã!